Bota o colete que é o bala da tropa, mané Um brega funk vai dominar o mundo Agora a enfadinha se revela 2022 só progresso Hoje tem carteada, balinha e muito pino A enfada bem safada, rebolando e sorrindo É porrada na tcheca machucando o seu menino Se revela gostosa que é tudo no sigilo É hora da sada se revelar Droga de bala que eu vou dar pra esse bandido Com a pistola engatilhada ele vai acabar comigo Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto No beco da favela é porradão a Vera No beco da favela Dá um tiro de porra Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Em troca de bala que eu vou dar pra esse bandido Em troca de bala que eu vou dar pra esse bandido Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Diretamente a Tinga City A favela no pinto DJ Winner Perto na meu DJ Hoje tem carteada, balinha e muito pinto As fadas bem safadas, rebolando e sorrindo É porrada na tcheca machucando o seu menino Se revela gostosa que é tudo no sigilo É hora da sada se revelar Em troca de bala que eu vou dar pra esse bandido Com a pistola engatilhada ele vai acabar comigo Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra Dá um tiro de porra Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto Dá um tiro de porra na minha cara com seu pinto